Neste domingão de Dia dos Pais, tem Brasileirão na FlaTV! Flamengo e Atlético Paranaense! A partir das duas da tarde, o assinante da FlaTV+, tem aquele pré-jogo tradicional com conteúdos exclusivos! E às três horas, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook! Flamengo e Atlético Paranaense! Se tem megão em campo no Dia dos Pais, a FlaTV é mais Flamengo pra você! O Duda me permita aqui, o Elton2103 está falando. Fala Dorival, boa tarde, obrigado por resgatar o bom futebol do Flamengo Confesso que estava desanimado Fiz um upgrade no meu sócio torcedor E coloquei um adicional no plano Para poder levar meu filho ao Maracanã Vamos ganhar títulos esse ano Legal esse depoimento Muito legal, um depoimento bacana O João Vitor BP Dorival, qual o seu sonho enquanto treinador? Algum título, treinar na seleção? Eu sou sincero Eu nunca Eu nunca programei minha vida Minha carreira, nunca Eu sempre deixei as coisas acontecerem Por merecimento Eu tenho, na minha carreira Eu tenho 16 disputas de títulos Eu tenho 11 conquistas E 5 vice-campeonatos Para mim Todos eles tem um valor assim inexpressivo Ou expressivo Desculpe Tem um valor expressivo porque cada um Comportam particularidades Diferenciadas Cada um tem a sua valia Cada um tem E caso venha acontecer mais coisas pela frente Olha Eu ficarei ainda mais Satisfeito pela carreira que já tem Mas sou muito sincero com vocês Eu nunca preparei nada Gostaria sim De poder desenvolver um trabalho dentro do Flamengo Um trabalho consistente Um trabalho que desse possibilidade De deixar alguma coisa palpável dentro do clube Quem sabe Inclusive com conquistas Infelizmente Dorival Tem planos A desenvolver Professor tem planos Tem planos Infelizmente ele tem planos a desenvolver A gente não pode ficar segurando aí Mas eu tenho umas 36 ainda perguntas Para te fazer Mas enfim A gente vai Vai ter que fazer um segundo tempo Vai ter que ter um Flapresse com Dorival 2 Tem problema Tem a história Quem vê o Dorival Eu tenho que botar o óculos Porque eu tiro o óculos para ler Porque eu já sou velho Mas eu tenho que botar de volta Cara Tem uma história do Dorival Que é fantástica Quem vê o Dorival sério Na beira do campo E falando com a arbitragem E orientando o time Não sabe que esse cara Numa viagem a Brasília Com um outro clube Pegou as facas do restaurante do hotel Botou dentro da mochila Da assessora de imprensa Porque ela ia embarcar Logo em seguida De Brasília No aeroporto Você imagina o que aconteceu Passar no 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 raio X Pô Aquele monte de faca Na mochila Da assessora de imprensa Terrorista Foi muita maldade Estão colocando nas minhas costas Eu acho que não fui Eu não me lembro disso Você foi Celso Foi Lucas Tinha as histórias Do Neto Escondendo o doce Lá no armário O Neto O Neto O Neto O Neto O Guarani Tinha um Tinha um Um cardápio especial Para o Neto Só ele Tinha aquele cardápio Nutricionista Tudo Olha Eu acho que foi o primeiro caso Especial do Brasil Foi com o Neto Só que ele comia ali Seis, seis e meia da tarde Vinha para o quarto E na frente Do Guarani Na frente do campo Do Guarani E tinha um lanche Até hoje Está lá Patropi Era um lanche ali Com um carrinho Um lanche delicioso No mínimo Eram dois, três lanches Por noite Que ele comia Então ele trazia Para dentro do quarto Deixava no meio Das roupas Para ninguém ver Então ali Você tirava biscoitos Você tirava cuscuz Você tirava bala Chocolate E os lanches Do Patropi Estava tudo ali Bom gente Estamos aqui Nos finalmentes Aqui do primeiro Flapress Agradeço Nos finalmentes É Nos finalmentes Infelizmente Nos finalmentes Agradeço Agradeço A toda A audiência Ao Dorival Também Acho Desculpa Acho Muito modestamente Minha opinião É só uma opinião E é minha Você pode discordar Mas acho Acho que o Dorival Quebrou Aquela história Aquele paradigma De que Só técnico Estrangeiro Poderia funcionar No futebol brasileiro Ele teve Meio que uma parada Voltou muito bem Dessa parada E está desenvolvendo Um trabalho Que Como vocês viram aqui Na repercussão Da galera Um trabalho De recuperação De resgate De prestígio De autoestima E esse chororô Esse mimimi Dos adversários Em relação ao Flamengo Pô Houve gente Que tem que mandar Em vez de chegar O Flamengo Para saber De onde o Flamengo Tira dinheiro Cara Vai trabalhar Bota a cabeça Para funcionar Tenta você fazer Do seu clube Um clube tão grande Quanto o Flamengo é Eu acho que sai Mais barato Inclusive Para você Mas enfim Acho que o Dorival Ele quebra Esse paradigma E presta Um excelente serviço Para o futebol brasileiro Para os técnicos brasileiros E para o clube de regatas Do Flamengo Sem dúvida Dorival Só para a gente Então Encerrar por aqui Primeiro Só projetando Esses dois duelos Perdão Que eu bati aqui No microfone Ao vivo É assim mesmo Esses dois duelos Contra o Atlético Jogos diferentes Prováveis times diferentes E Um recado aí Para você deixar Para a nação Rubro Negra Olha assim Jogos diferentes mesmo Inclusive O primeiro Do primeiro Para o segundo A formação Do Atlético Com certeza É um time Mais leve Para esse primeiro jogo É um time muito rápido Agressivo Jogadores que Também foram meus Jogadores Há dois anos e meio Atrás No próprio Atlético A equipe Já do meio De semana Também uma equipe Muito consistente Uma equipe que ontem Acaba se classificando Para mais uma fase Como nós Da Libertadores Por competência Merecimento Dois jogos Difíceis Momentos importantes De todas as competições Teremos que ter Muita atenção Jogando no nosso limite Para que alcancemos Resultados Eu acho que esse É um fato importante E espero Estejamos aí Preparados Para vivenciarmos Esses dois momentos Em duas competições Mas com objetivos Iguais Semelhantes Tentando A passagem Nas duas fases A passagem 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 A passagem